A presidência registra a presença remota dos deputados doutor Paulo Fernando Pacheco, que compõe o coro desta reunião. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 1560 de 2020, no primeiro turno do deputado André Quintão. Projeto de lei número 3744 de 2022, no primeiro turno do deputado Carlos Pimenta. Projetos de lei números 2082 de 2020, 3167 de 2021, ambos no primeiro turno, deputado doutor Paulo. Parabéns, doutor Paulo. Obrigado aí pela presença, pela participação na reunião da Comissão de Saúde. Sei que você deve estar trabalhando muito, né? Não só aí na sua campanha, mas também como médico, que todos conhecem, sabem que é um médico muito renomado aí. Então, eu te agradeço mais uma vez por participar conosco nessa reunião. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer que seja realizado a audiência pública, para debater a aplicação e os impactos sociais para a saúde em nível estadual, do novo piso nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras, estabelecido pela lei número 14.434 de 2022. Olha, um excelente requerimento esse do deputado Antônio Carlos Arantes, fazendo justiça aí aos técnicos de enfermagem, a categoria de enfermeiros, técnicos e auxiliares e parteiras, que há anos já dedicam a sua vida trabalhando em hospitais, às vezes com jornadas de trabalho exaustiva. Sou testemunha porque convivo com os enfermeiros nos hospitais. A gente sabe que ele sai de um trabalho, de um hospital, vai trabalhar em outro hospital e depois retorna no dia seguinte, faz aí uma jornada muito exaustiva e ainda tem que tomar conta das suas casas, dos seus lares. Então, e esses enfermeiros fazem tudo isso porque o salário deles é insignificante, perto do trabalho que eles fazem dentro dos hospitais. Então, eu acho que essa lei que concede aí o direito ao piso salarial dos enfermeiros, é muito justa, legítima e agora nós temos que formar forças aí no sentido, erguer a nossa voz no sentido de que isso aí realmente seja cumprido. Não é isso, doutor Paulo? Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam quando se encontram. Quem discordar manifeste-se ao microfone. Aprovado o requerimento. A presidência nos termos do artigo 131, parágrafo 4 do regimento interno, destina-se à terceira fase da reunião para ouvir os seguintes convidados. Doutor Paulo, eu gostaria aqui de compartilhar com você também uma preocupação muito grande aqui do Hospital São Paulo. É um hospital de 96 anos, um hospital que, com muito sacrifício, sobreviveu aí todas essas dificuldades que os hospitais no país têm passado nos últimos anos, porque a gente sabe que a tabela do SUS há 20 anos que ela não é reajustada. Então, uma consulta que paga hoje 10 reais pelo SUS, isso pagava 20 anos atrás. Então, hoje continua fazendo a mesma coisa. Eu acredito que daqui a mais 10 anos, 20 anos, vai continuar pagando esse mesmo valor. Então, a intenção, a preocupação que eu tenho, e eu acho que a intenção, não só dos governos estaduais e governo federal, é acabar verdadeiramente com o SUS. O que eles estão querendo fazer, dessa forma, é acabar com o SUS. Porque nenhum médico, ninguém vai querer hoje atender um paciente do SUS, nem sequer fazer um procedimento, fazer um exame ou fazer uma cirurgia pelo SUS. E os médicos não atendendo o SUS, o SUS automaticamente vai se extinguir, vai acabar o SUS. Então, a gente percebe isso, o que eles querem é que as pessoas ou paguem um plano de saúde, ou quando precisa de algum tratamento, que as pessoas se viram vendendo aquilo que tem, aquilo que não tem, para poder pagar um tratamento médico. Eu acho que é isso que é hoje o verdadeiro papel, que os gestores do SUS estão fazendo. É, a curto prazo ou a médio prazo, acabar com o SUS. E aqui no Hospital São Paulo, eu sou testemunha, um hospital de 96 anos, que atende uma região de mais de 80 municípios ao redor de Muriahé. E hoje o SUS vem aqui, às vezes é para punir o hospital, é para punir quem está trabalhando no SUS, é para punir aqueles que dedicam aos pacientes do SUS, que pelo sacerdócio do exercício da medicina, ainda atende gratuitamente os pacientes do SUS, fazendo procedimentos, consultas especializadas, cirurgias. E, vez ou outra ainda, os gestores do SUS vêm aqui ao hospital para punir o hospital, para poder, aquilo que já paga de pouco, ainda questionar o que paga. Nós temos aqui realizado cirurgias oncológicas, cirurgias grandes, pacientes, às vezes, até que estão judicializando o próprio SUS. E aí vem aqui no Hospital São Paulo, opera, a gente opera aqui, por exemplo, um câncer gástrico, e tem que colocar no código, como se fosse uma úlcera. A gente opera um câncer de mama aqui, e tem que colocar como se fosse um nódulo benigno. De mama. Então, a gente já vem solicitando, há anos, a habilitação da cirurgia oncológica aqui no Hospital São Paulo, e eles não aceitam a habilitação. Nós vimos recentemente, o hospital aceitou fechar, não vai mais atender os pacientes do SUS. Nós temos um escórdio aqui próximo, que também já não estão mais fazendo cirurgias oncológicas pelo SUS. Enquanto a gente aqui no hospital está ingrato fazendo essas cirurgias, o SUS vem aqui, além de não habilitar, não quer deixar o hospital continuar realizando essas cirurgias oncológicas. Então, é isso que a gente vivencia hoje. Alguém vocacionado, querendo ajudar os pacientes, e os gestores colocando verdadeiras barreiras para que esses pacientes sejam atendidos, sejam tratados oportunamente, tenham aí a sua doença às vezes curada, enquanto que se perde alguns meses no tratamento, que o paciente vai gastar mais, o SUS vai gastar mais com esses pacientes, e infelizmente, se o paciente sobreviver pouco tempo, e às custas de muito sofrimento. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês aqui na Comissão de Saúde, porque nós estamos passando esse verdadeiro desastre aqui no hospital, enquanto que estamos aqui há anos atendendo pacientes oncológicos, e o SUS criando verdadeiras barreiras. Então, hoje a gente está recebendo aqui a auditoria do SUS, de quatro regionais de saúde, de Ubajo e de Fora, os auditores já chegaram aí. Então, vamos fazer a reunião aqui. Então, doutor Paulo, a gente está aqui com os auditores do SUS, então eu gostaria aqui também de compartilhar com a atenção da Comissão de Saúde, com a opinião desses auditores que estão aqui hoje, se eles realmente estão aqui presentes para poder ser parceiro hoje, de garantir um atendimento digno aos pacientes que nos procuram, ou se eles vieram para poder criar ainda outras dificuldades com o hospital que está aqui prestando trabalho pelo SUS. E aí Obrigada. Obrigada. O requerimento, mais uma vez, solicitando a Secretaria Estadual de Saúde, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério da Saúde, para rever o credenciamento, a habilitação do Hospital São Paulo Casa de Caridade de Múriae, o credenciamento na cirurgia oncológica. Ou seja, existe a solicitação dessa habilitação, que é hospital geral com cirurgia oncológica. Isso é permitido pelo Ministério da Saúde, para hospitais que têm profissionais, que tenham médicos especialistas em cirurgias oncológicas, que eles possam realizar essas cirurgias, ainda que o hospital não seja exclusivamente de tratamento do câncer. Mas que eles estão ali, com um profissional que é tecnicamente habilitado, titular da sociedade, que tem um tipo de especialista em cirurgia oncológica, porque muitos desses pacientes são operados em hospitais gerais, só que o hospital não pode colocar o código verdadeiro da cirurgia que é realizada. Que a cirurgia oncológica, ela é, às vezes, tem uma remuneração cinco, seis vezes maior do que a cirurgia com o código de doença benigno. Então, quando você opera, por exemplo, um câncer de estômago, se você cobra um código de uma úlcera, a gente acaba recebendo cinco vezes a menos. Ou seja, não paga praticamente absolutamente nada. Então, o hospital acaba fazendo essas cirurgias e tomando prejuízo no dia a dia. Então, o que a gente está pedindo é que só que seja legalmente habilitado para que ele possa cobrar aquele verdadeiro código que é permitido pelo CUSS. Então, eu gostaria, mais uma vez, que a Comissão de Saúde fizesse conosco aí essa cobrança à Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério de Saúde. Ok? E uma outra coisa que é agravante também, porque o Hospital São Paulo, às vezes, recebe a auditoria do SUS questionando o que essas cirurgias oncológicas estão sendo feitas, uma vez que o hospital não é habilitado para fazer a cirurgia oncológica. Porque, é claro, o médico pode fazer isso. O médico não é impedido do exercício da medicina. Só que ele não vai receber o preço, que é o adequado do SUS. Doutor Paulo, com a palavra, doutor Paulo, caso queira sugerir alguma orientação nesse sentido. Doutor Wilson, doutor Wilson, primeiro, cumprimentar o senhor pela iniciativa, primeira tabela do SUS, isso aí é para ontem, tomou mais de 20 anos. É uma reivindicação de toda a categoria que atende toda a nossa população. E, no caso aí do Hospital Geral, eu acho muito, eu acho muito, um pedido muito importante no sentido de que possa autorizar o Hospital Geral a fazer também a oncologia. Até porque o paciente precisa ser operado, independente de qualquer coisa. E, quando se utiliza de um sítio, de uma nomenclatura que não é real, fica, além de estranho, fica aí com prejuízo para o próprio hospital, fazendo com que reduza o número de cirurgias. Isso é muito ruim para a população, que vem de uma pandemia, uma pandemia onde não se fez o diagnóstico devido, não se fez o tratamento de prevenção devido, e agora a conta chegou. Esse é um caminho que nós temos que seguir, se Deus quiser, no nosso próximo mandato, nós vamos pegar nesse trabalho e defendendo toda, a todos os municípios de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Então, nós vamos, com o requerimento aí, né, solicitando mais uma vez a habilitação do Hospital São Paulo aqui em cirurgia oncológica, né, que gostaria aqui que os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Doutor Paulo, muito obrigado pela participação na reunião, viu? Nós sempre contamos com a sua participação, que é sempre muito ilustrativa aqui na nossa Comissão de Saúde. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ANTA e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado, doutor Paulo. Bom trabalho aí. Um abraço. Obrigado, doutor Paulo.